A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos bater um papo com a cantora, compositora, ativista e atriz Ana Canhas. Ela está preparando o lançamento do seu sexto álbum de estúdio, um tributo ao compositor cearense Belchior, com uma série de três EPs. Uma conversa sobre sexualidade política e alternativas de trabalho em tempos de pandemia. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente tem o prazer de receber Ana Canhas. Fazer uma animação aqui, né? É bom dia, boa tarde. Agora é assim, né Ana? É bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente põe no YouTube da TVT. E na Hora do Rango também, agora é Colibri na Quarentena. Eu comecei fazendo o programa falando assim, vou chamar na quarentena, né? Porque a gente vai ficar um pouco tempo, depois a gente volta fazendo ao vivo com os músicos no estúdio. E estamos aqui mais de um ano, mais de um ano, já estamos no segundo ano da pandemia. Quem diria, hein? No começo, a gente não imaginava. Eu não imaginava e também não dava para nem pensar que ia demorar tanto tempo. Teve uns caras aí, os analistas, no começo, que falaram, eu imagino que você tem acompanhado, que você é muito ligado em tudo. e os caras falaram, não, ó, isso aí negócio aqui vai demorar uns dois anos. Aí os caras falaram, o cara está exagerando, pelo amor, que dois anos, está de brincadeira, não é possível e tal. E está se confirmando, né? Ana, antes da gente falar desse projeto novo seu, o EP, Ana Canhas Canta Belchiora, EP número 1, que vai ter o número 2, 3, 4, não sei, daqui a pouco você copia. Antes de falar tudo isso, eu queria que você desse uma geral para a gente, como é que você está encarando tudo isso dessa pandemia desde março do ano passado, sem poder fazer show ao vivo, e você fazia show ao vivo pelo Brasil todo, né? Viajava o Brasil todo, parou de fazer. Como é que você está encarando essa questão, nesse momento, do ponto de vista pessoal também, se você teve que lidar com muita gente, com Covid, parentes, amigos também, né? E o lado profissional também, como é que você se virou, fez lives, gerou receita como, fez... Enfim, porque todo mundo teve que se virar. Teve gente que mudou de ramo, Ana, você sabe, né? Tem gente que mudou, está fazendo delivery e tal, tem gente músico que começou a leiloar, fazer rifa do violão, do instrumento dele. Nossa, foi uma situação dramática. Então, eu queria saber de você, antes de a gente começar a falar do novo trabalho, como é que você está vendo tudo isso aí, esse um ano e pouco, já estamos entrando no segundo ano dessa pandemia, pessoal e profissionalmente? Oi, Colibri, oi, pessoal da Rádio Brasil Atual, TVT, todo mundo. Obrigada por, enfim, me convidar para vir aqui ao programa. Olha, a gente está ainda num momento muito difícil, né? Acho que a classe da cultura ainda é talvez um dos setores mais atingidos pela pandemia, né? De forma econômica e emocional também, né? Porque muita gente retomou seu trabalho no home office, ou deu um jeitinho, ou como você comentou também, mudou de ramo, foi... Para a gente ainda segue muito duro, né? Esse momento, porque a gente sente muita falta do palco, da viagem, do camarim, dos fãs, enfim. E também a parte financeira, como você comentou, tenho muitos amigos músicos, né? Que voltaram a morar com os pais, e, enfim, venderam instrumentos, e dependem de cesta básica para alimentar os filhos. É uma situação muito difícil. Agora, eu acho que nesse momento, final de julho de 2021, a gente já começa a enxergar uma luzinha no fim do túnel, graças à vacinação, né? A gente acha que ano que vem a gente retoma, enfim, o mercado de shows e podendo... Numa perspectiva, talvez até no final desse ano ainda, mas de uma forma meio esparça, né? Ainda com menos público, com menos gente. Mas é um setor que está muito atingido, né? E não somos só nós artistas, né, Colibri? É todo um backstage de iluminadores, técnicos, holdes, enfim, toda a cadeia da música, empresários. Enfim, é muita gente mesmo, porque às vezes o pessoal não imagina, né? Mas tem muita gente que sobrevive desse mercado e que também foi muito atingida. Então, a gente está se reinventando. Você me perguntou como é que eu estou fazendo para sobreviver. Ah, eu fui sobrevivendo de lives, algumas lives patrocinadas que eu fiz, algumas poucas. Também um advanced com a distribuidora que eu negociei para fazer o disco. Enfim, eu fui revendo minhas contas, renegociei meu aluguel e fui também abrindo mão de gastos que não são prioridade, assim, né? Que antes eram considerados luxo, né? Assim, uma vontade de tomar um vinho, um restaurante, alguma coisa assim, comprar uma roupa. Isso tudo a gente foi abrindo mão, assim, para poder economizar e poder pagar as contas mesmo, né? Dureza. E do ponto de vista pessoal, você teve que dar um acorde, assim, à família? Porque a primeira coisa que a gente teve que resolver são as questões de saúde da nossa e da família, né? O que eu vou fazer? Vou ficar em casa, isolado? Tudo bem, vamos ver se a gente consegue. Conseguimos e tal. E a família, como é que está o pai, a mãe, o tio, o avô, o pessoal, o grupo de risco, que tem que dar um apoio também nesse momento. Como é que foi, do ponto de vista da família para você? Dos amigos também? Como é que foi? É, na minha família, felizmente, ninguém teve Covid, assim, e a minha mãe já estava assinada também. Meu irmão se vacinou essa semana. Mas a gente fica sabendo de amigos, né? De pessoas em volta do círculo de amizades que, infelizmente, contraíram. E todos, assim, mais próximos de mim, todos ficaram bem. Eu tive dois amigos que tiveram um quadro mais complexo com a doença, chegaram a ser internados, mas ficaram bem também. Enfim, se recuperaram. Mas a gente fica sabendo de amigos, de pessoas que a gente conhece, que, às vezes, chegam até a falecer mesmo, que é muito difícil, muito duro, perda de pessoas. Enfim, do meio artístico, a gente sabe, algumas pessoas. E é muita tristeza. Como você falou, o maior desafio da pandemia é a batalha pela vida, né? O resto que vem depois a gente organiza, a gente dá um jeitinho. A gente fica mal emocionalmente, tem um ônus, assim, de lidar com a situação, mas o importante mesmo é a questão da vida, né? A valorização da vida das pessoas. Eu acho que tem uma sobrecarga maior no nosso país, que é a gente ter que defender o óbvio, ter que defender algo, assim, é meio distópico, assim, a gente ter que falar que a vida é preciosa, né? Que a saúde das pessoas importa. Porque, infelizmente, a gente tem um governo de extrema direita que não valoriza o coletivo. A gente vê isso nitidamente pelas políticas e os projetos políticos, né? Do atual governo. Então, isso também causou muito estresse, acho que, para nós, assim, né? De ter que evidenciar o óbvio, de ter que batalhar pela uma coisa que está subentendida, acho que, para qualquer ser humano, que, afinal de contas, estamos aqui vivos, né? E, tipo, tendo que levantar essa bandeira pela vacina, ter que lutar pela vacina, falar da importância disso, de acreditar nessa forma de prevenção do contágio também. Então, eu acho que isso, esse caos é um cenário bastante idiosincrático que a gente tem no país, assim, que a gente está tendo que lidar com diversas dificuldades, não só financeira e emocional, mas também dessas ordens aí de defender o básico da vida, né? que, enfim, que é a saúde humana, então. A gente nem deveria fazer isso, isso é tão óbvio, né? Isso é uma coisa tão prioritária, que não devia falar, tem certas coisas óbvias que não deviam nem falar, mas atender, né? Aí você colocou num ponto complicado mesmo, muita gente passando dificuldades, né? A cadeia de trabalhadores da arte, né? E passando dificuldades aqui. A gente fez campanhas aqui de cesta básica na rádio, no programa aqui também, ajudando as pessoas na medida do possível, né? E aí o pessoal sem trabalho é triste, né? Às vezes o cara não estava pedindo nem trabalho, estava pedindo cesta básica, o que é mais triste ainda, porque é uma questão de sobrevivência, né? E um montão de gente foi embora, né? Principalmente da área artística que a gente ficou mais próximo, né? Músicos, né? Cantores, compositores, todo mundo. Fazer uma lista... Eu comecei, no começo eu fiz uma lista, no fim do ano, falei, os meus amigos que eu perdi e tal, aí eu parei, porque é deprimente, é deprimente. E a gente fica numa situação complicada. Entre as pessoas que a gente entrevistou aqui, Ana, desses mais de 300 programas que fizemos desde o começo da pandemia, de março do ano passado, a gente tentou identificar os que ficaram deprimidos, eles, né? Se revelando, ó, fiquei deprimido. Outro ficou... Os que ficaram hiperativos, vamos fazer 200 lives ao mesmo tempo, vamos fazer isso. E os que ficaram perdidos também, né? São três blocos, assim, três... E o quarto que fica tudo ao mesmo tempo agora também, que rola, né? Que é mais ou menos eu, assim, que rolou. Então, tem a turma deprimida, a turma hiperativa, a turma perdida, né? Eu estou falando para os artistas todos, né? E o número de deprimidos foi muito grande, e ainda está sendo muito grande, né? E você se colocou nesses blocos aí, nessa pesquisa que fizemos, você ficou deprimida em algum momento? Ficou hiperativa, ficou perdida? Tudo ao mesmo tempo? Como é que foi para você? Ah, eu acho que eu me enquadro no tudo ao mesmo tempo, assim, né? Eu fiquei... É... Dureza. Eu fiquei um pouquinho deprimida, porque é o que eu te falei, a gente sente muita falta de trabalhar, de poder fazer show, de poder estar na estrada, de encontrar as pessoas, o próprio convívio social, assim, com os amigos, aqueles festas, enfim, encontrar para... Tomar uma cerveja no bar, enfim, a gente não faz também, acho que isso fica bastante trancado em casa, né? Mas aí, por conta disso, também desenvolvi uma hiperatividade de fazer, inclusive, a live do Belchior, que culminou nesse disco, e aí eu tive esse trabalho de gravar esse disco durante a pandemia, então ocupei minha cabeça, meu tempo também com essas gravações, e que são gravações de muita responsabilidade, então fiquei meio doida, assim, né? Com... Enfim, com a responsa mesmo de estar gravando canções que são de um universo muito particular, e... Enfim, e eu tive que fazer um... Um mergulho muito grande na vida, na obra, na discografia, entender o que eu ia fazer, para quem eu ia falar, sabe? Eu quis fazer a coisa direito, então eu me ocupei muito, assim, de assistir centenas de entrevistas no YouTube do Belchior, li livros, ouvi toda a discografia dele, pesquisei, assim, conversei com muita gente que conviveu com ele no período do autoexílio, nos dez últimos anos, pessoas do Brasil que me mandaram, enfim, me contaram histórias, que me mandaram textos, mensagens, para falar sobre ele, né? E eu descobri esse Brasil que ama o Belchior, que é um Brasil profundo, é um Brasil filosófico, um Brasil que tem saudade, acho que talvez, de uma MPB um pouco mais poética, filosófica, falando sobre coisas transcendentes, existenciais, dicotômicas, e que são esses alicerces, né? Que nos tornam humanos, assim, da definição da questão humana mesmo, porque se você pensar, são canções que foram escritas há quase 50 anos, algumas, e elas permanecem mais atuais, mais atuais do que nunca, assim, então, o que que tem nessas canções, o que que tem nessas letras, que faz com que elas permaneçam, assim, né? Elas são perenes, elas atravessam as décadas, e chegam no seu auge, na pandemia, nesse cenário distópico, elas chegam a aparecer as músicas mais atuais que a gente tem, né? Que tem um pitaco, tem uma dose de, uma pitada de surrealismo, algumas letras, e isso convém nesse momento, porque a realidade está tão louca, por conta de tudo isso que a gente já conversou aqui, que faz muito sentido, né? Toda essa filosofia belchiorana, assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, amar e mudar as coisas me interessa mais, e muitas outras frases e versos que são, podem ser, assim, tatuadas, né? Porque não perdem seu valor mesmo. E são clássicos, né, Ana? Também. Às vezes, o cara uma vez perguntou, o que que é clássico, né? A gente ficou discutindo aqui. Clássico é essa música que ela transcende, ela vai indo, passa-se, passa-se anos e anos, e ela tem sentido, e às vezes ela está revigorada por conta da situação, nesse caso, do país, né? Parece que ele está dizendo hoje para o Brasil, né? Está falando hoje. Então, isso é o clássico, né? O clássico, ele vai, a música permanece através dos tempos, né? E a mensagem dela, o som dela, e a poesia da canção permanece por conta disso, por ser um clássico, né? E o Belchior colocou alguns clássicos aí na carreira dele e ficou, né? E até hoje as pessoas começam a revisitar a obra dele, a coisa que você está fazendo. Vamos começar já para a gente mudar um pouco para não ficar muito triste, assim, daqui a pouco a gente vai falar de outras questões aí, também bravas, né? Da política nacional e tudo. Enfim, vamos ouvir o Alucinação. Fala um pouquinho dessa canção, que está no EP Ana Canhas, Canta Belchior. EP1. Por que que é 1? Primeira pergunta para você explicar. A gente vai lançar, a gente está lançando desmembradamente o disco. Que vai ter um 2. Vai ter um 2. Vai ter um 2 e vai ter o, na verdade, o que seria um terceiro. Quando o momento de ser o terceiro é o momento que a gente envelopa o disco e ele sai completo. Então, a gente teve o primeiro single, aí a gente tem esse EP1, teremos o EP2 agora em agosto e em setembro saem as cinco últimas músicas e a gente entrega o disco como um todo, né? E foi uma sugestão da distribuidora e eu considerei interessante fazer um lançamento desmembrado porque o primeiro eu nunca tinha feito, eu queria ver como é que funciona. Depois, eu acho que no meio da pandemia, Colibri, as pessoas absorverem 14 músicas de uma vez, eu fiquei com medo até das pessoas nem ouvirem o disco inteiro, porque são canções longas, tem canções que tem cinco minutos, você vai perceber aí, e a gente já está tão triturada emocionalmente que eu imaginei que doses homeopáticas seria mais lisonjeiro, mais real, mais possível essa audição, sabe? Do que, a gente está com a mente muito fragmentada por conta do cansaço da pandemia e também pela linguagem da internet, né? Hoje a gente tem um déficit de atenção muito grande, muita gente não consegue mais ler um livro, né? Eu estou entre elas. Eu estou entre elas. É mesmo? É. Eu tenho muita dificuldade hoje de ler um livro e tem uma facilidade enorme de ver séries. Às vezes eu vejo temporadas. É muito louco isso. É muito louco, mas... É. A gata também é muito louca. Gata da Anacanha, você quer o quê? A gata da Anacanha. Tem que ser muito louca. Eu tenho seis aqui, né? Tenho seis. Seis? Nossa. Depois a gente reúne para uma foto. Então, e você me pediu para falar da alucinação, eu acho que essa é uma canção que é verdadeiramente um clássico mesmo, assim. Sim. E é uma das canções mais... mais fortes dele, eu acho, assim. Primeiro porque é uma música que olha para o coletivo, que olha para para o caos social, para a miséria, enfim, para diversas questões sociais que são tão atuais hoje, estão tão em discussão por conta das minorias políticas que se colocam abertamente na internet, mas é uma música que eu tenho... Eu cantei ela há quatro anos nos meus shows, né? Foi uma música, assim, que... E eu cheguei a fazer vários arranjos no disco para ela e acabei optando pela versão mais simples, que era violão, voz e um teclado, porque eu sentia que quando a gente punha muita instrumentação, muita bateria abaixo e tal, essa letra ficava num plano outro que não a prioridade, assim. Então a gente... Eu quis também fazer uma versão diferente da dele, né? Porque a dele tem uma questão da pungência do rock and roll, dos anos 70 ali e tal, a estética dele. A gente foi para um outro lado e tem esse clipe que eu fiz com a Maria Casadeval que está no YouTube, que eu convidei, porque é uma atriz que, além de ser muito minha amiga, ela está muito envolvida com questões sociais, né? E também essa preocupação com o coletivo e estou muito feliz com esse trabalho, orgulhosa desse... Agora fala um pouquinho desse clipe que a gente vai ouvir a música e tal e o pessoal do YouTube vai curtir o clipe, né? Então vamos falar um pouquinho desse clipe aí que é tão legal com a Maria e aí você se inspirou no cinema e tal, coisas de Ana Cães, se explique para mim. Foi. É, eu sou cinéfila, né? Eu amo cinema, adoro, eu tenho verdadeira paixão. Às vezes eu acho que eu assisto mais filme e série do que ouço música, por exemplo. E é uma coisa muito louca. E eu sou muito fã do Bergman, do Ingmar Bergman, que é um cineasta sueco. Eu assisti todos os filmes dele, todos mesmo, são muitos. E especialmente o Persona é um filme que me atravessou de uma forma muito singular e permaneceu comigo aí muitos anos. e aí quando a gente resolveu fazer um clipe PB, eram duas mulheres, uma de cabelo longo, outra de cabelo curto. Naturalmente, já me veio a referência do filme, do espelhamento das duas mulheres, que no caso, no filme do Bergman é a Bibi Anderson e a Livi Uman. E aí eu achei que tinha essa questão dual, da dualidade feminina. E uma das coisas que eu quis trazer para esse projeto de regravar o Belchior é de trazer a leitura feminina também, de um olhar que é diferente do masculino, por supervivências, por estruturas, por tudo. Então, tem um protagonismo feminino, a diretora é uma mulher também, a Ariela Bueno. Então, um time de mulheres tateando esse universo do Belchior. Então, eu queria convidar todo mundo que não viu para ver no YouTube, porque a Maria Casa Deval arrasa no clipe, ela está incrível, real. E você também, arrasa. Vamos ser justos, vamos ser justos. Não, ela arrasa, rapaz. Enfim, vamos ouvir aí, pessoal. Então, vamos ouvir aqui na rádio e vamos ver no YouTube aqui a faixa alucinação, que é esse clipe com a Maria Casa Deval e a Ana Canhas cantando Belchior, essa música do Belchior tão incrível, que faz parte do EP 1. Vem o 2 e depois vem o 3. Roda a alucinação, roda. Roda, roda. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta para o meu rosto, oba, oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiência com coisas reais. um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, uma mulher sozinha, bloodins e motocicletas, pessoas, cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, e os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão das pessoas dessas capitais. A violência da noite é o movimento do tráfego. Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, play it cool, baby. Doze jovens coloridos, dois policiais, cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor e nossa vida. Cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor e nem sempre a nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa Mais Amar e mudar as coisas 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 Estamos de volta aqui com a Ana Canhas. Ela está aqui em São Paulo, está lançando Ana Canhas canta Belchiora, EP número 1, depois vem o 2 e o 3. E você falou dessa ideia de lançar os poucos. Mas isso é uma demanda de hoje, comercial mesmo, das pessoas. Tanta quantidade de coisas que estão sendo lançadas, você tem razão, fica uma dispersão. Se você lançar tudo de uma vez, de repente ninguém nem ouve direito. Então vai lançando singles. Você também está lançando o single do Coração Selvagem, a gente vai ouvir aqui também. lança os singles, depois lança o EP, depois... Por partes. Mudou muito, você acha? Do primeiro disco que você fez em 2007 até agora, o modo de divulgar a música, de trabalhar a música. Como é que você vê essa transição, essa mudança? Em 2007 você lançou Amor e Caos. E agora nós estamos em 2021. O que mudou? É, eu acho que mudou muito, mudou muito. Eu acho que quando eu estreiei, eu era uma cantora da noite, eu vinha gravando um disco autoral, puxando meu próprio disco, quando eu assinei com uma grande gravadora, com a Sony Music. E de lá para cá, eu fiz quatro discos em gravadoras. Eu fiz primeiro com a Sony, depois com a Som Livre. E hoje eu sou uma artista independente, eu tenho meu próprio selo, minha própria gravadora, meu selo de música. E os fonogramas me pertencem. O que é diferente, quando você faz por uma gravadora, os fonogramas pertencem à gravadora. Eles bancam o projeto, eles custeiam tudo, mas tudo pertence a eles. Você não é proprietária do seu trabalho. Vamos dizer assim. Tanto que a Marisa Monte, que é uma gigante da indústria, teve que fazer toda uma negociação para reaver os fonogramas dela, porque durante muitos anos ela também participou desse esquema. E era um esquema que envolvia muito jabá. Pagava-se para tocar em rádio, em televisão. Hoje a gente sente que é um mercado mais pulverizado, tem muito mais artistas, a internet... Hoje você grava um disco em casa, se você assim quiser, se você instala o Pro Tools, um bom microfone, enfim. Claro que nada vai substituir ainda o estúdio e toda a aparelhagem, os equipamentos que existem em estúdio. Mas o fato é que hoje você pode, se você quiser, gravar de forma simples e autônoma. E eu acho que a internet também trouxe uma aproximação do público com o artista. Hoje a gente tem um canal muito próximo, muito direto com o público, com os fãs do Instagram, do Facebook, do Twitter. E eu acho que, sim, quando eu comecei em 2007, havia um distanciamento muito maior, de não existir essa proximidade da rede social, de estar ali trocando uma ideia e abrindo caixa de perguntas e respondendo. E aí o fã vai no show e fala pô, eu fui eu que te mandei aquela mensagem, eu que te falei aquilo. Aí você fala, pô, pode crer e tal. Então, tem uma proximidade, né? Uma interação que não existia antes. Não, você tem razão. É, uma interação muito maior. Não tinha, né? E o mercado está mais assim. A gente também vê um protagonismo da música sertaneja, do funk, que são... A gente entende que entre a década e a sai década existem os pontos, né? Enfim, anos 80 a gente teve o rock, anos 90 a gente teve o axé. Nesse momento a gente está na música sertaneja. E a MPB, eu acho que ela vai ali na perenidade dela também, do que... Porque é engraçado, me chamou a atenção essa coisa de você falar sobre o que é um clássico, né? Eu fico pensando... Hoje se lança muita música, tem muitos artistas. Às vezes eu vou no Top Spotify lá 50 músicas mais ouvidas. Eu tenho 40 artistas que eu nunca ouvi falar. É muito louco isso. É muito louco, é muito louco, né? Então você vê que existe um público que consome música pela internet que nem chega na grande mídia hoje. Tipo, muitos desses artistas eu nunca vi na televisão, nunca vi em lugar nenhum, mas eles têm as músicas mais ouvidas do país. Então você vê que é mais pulverizado, está mais em nichos a música, né? E uma ascensão do rap, também, que eu acho interessante, cumprindo um pouco a função de crítica social que o rock'n'roll já teve nos anos 80. Enfim, as coisas vão mudando, né? E a gente segue fazendo o que tem que fazer, né? Que é cantar e gravar isso, fazer show. E compondo também, não esquecer que a Ana Cássia é compositora também. Então, do Amor e Caos, 2007, depois teve 2009, o Em? Hein? Hein? É o número 2? Depois, depois de 2012, 12, volta? 12, volta. Depois, Estou na Vida, 2015, é isso? É o quarto álbum. Depois, 2017, aí você já está na Rádio Brasil Atual, direta e reta, ali na Hora do Rango, com o Respeita, que você lançou lá também, em 2017. Sim. E o Todish, Todish, que você lançou em 2019 também. Aliás, na nossa rádio que tocou as músicas que as outras rádios não tocavam, por censura. Eu gosto sempre de lembrar isso que você me falou, eu nunca esqueço, viu? Quando você me falou assim, eu fui numa rádio, não deixaram tocar aquela música, o que você acha? Vamos tocar aqui. E tocamos, né? E é isso aí. Quer dizer, porque não pode ter esse tipo de censura. Você tem a proposta de tocar a música brasileira de toda a diversidade, em todos os sentidos, né? Portanto, você tem que assumir isso e tocar, como nós fizemos. E agora, tem o álbum que você está lançando, que, na verdade, é o sexto, né? Se for contar aqui na ordem, né? Sim. É o sexto álbum de estúdio que você está lançando na sua carreira com esse canta Belchior. E essa questão da mudança também, de você tomar as rédeas, da sua obra, é fundamental. Porque as gerações anteriores, e a do Belchior, inclusive, sempre vacilou nessa história. Belchior gravava os negócios, assinava o contrato com a gravadora, e não tinha... Ele nunca teve na mão dele os fonogramas dele. É incrível isso, porque você leu os livros que o J.V. Medeiros fez, e uma rapaziada lá do Rio que fez os últimos anos dele, aqui no sul do país e tal, contando, né? Quando ele rompeu com tudo e tal, ele nunca teve acesso a... Acesso, não. Controle sobre a obra dele, dos fonogramas, né? Curioso isso. Quer dizer, o próprio Belchior nunca teve. Mas, se ele vivesse hoje, certamente, ele não ia deixar barato esse negócio, não. E os artistas das antigas vacilaram um pouco, né? Eu acho. É, não acho que nem que vacilo, Tolibri, acho que não tinha saída, sabe? Era um esquema muito forte de jabá, de televisão, era tudo amarrado, e era um pouco assim, ou o artista, ele se rendia ao sistema para fazer sucesso, ou ele estava fora do esquema. Não existia internet. Então, para você ter acesso a um jornal grande, a uma televisão, a música em novela, saca? Então, tipo, ou você joga esse jogo ou você está fora. Mas é curioso, porque o Belchior, no final da vida dele, antes dele fazer o exílio e tal, ele tinha o próprio, ele comprou um estúdio, ele tinha um selo... Camerata. É, exatamente. Ele fez um esforço... Camerati, desculpe. Camerati. É, o Camerati. E ele fez um esforço de tentar se tornar esse artista independente, de ser dono do trabalho dele. Mas o grande sucesso da carreira dele são os primeiros discos, né? Especialmente o Alucinação e o Coração Selvagem. Foram recordes de venda, especialmente o Alucinação. Então, esse disco realmente pertencia à gravadora. Enfim, eu acredito que esses direitos estejam com eles até hoje no catálogo. Pois é. Mas os direitos autorais a gente negociou com a família, né? A gente pagou os direitos para a família dele e tal, que é quem cuida disso também. Você está falando na questão quando você foi pedir autorização para usar a canção dele. Aí você passou por editora, pela editora e a família que cuida dos direitos dele. E foi complicado, curiosamente, queria saber? Não, não foi não. Foi fácil. Foi fácil. É, foi... Fácil também não é. Nunca é muito fácil. Tem alguns compositores da música brasileira que tem um preço um pouco maior do que uma tabela de mercado, né? E Belchior está entre eles, mas isso a gente entende que é uma questão de que cada artista define o seu próprio valor. Então, é um pouquinho mais salgado, assim, como o Tom Jobim também. Tem alguns autores que... Mas como foi um disco feito com financiamento coletivo, né? Essa parte dos direitos autorais também veio dessa vaquinha. Você já colocou, na hora que você foi arrecadar o dinheiro, você já colocou. Ah, já, super. Porque não é complicado, não. Não, porque às vezes não fica nem... Às vezes não é nem a família que... Porque tem a editora também, né? Porque as pessoas não entendem que tem editora que... É. Não, eu não tratei direto com a família. Eu falei com os filhos dele na época que eu fiz a live, mas os direitos autorais eu tratei com a editora. Com a editora diretamente. O valor é estabelecido pela editora. Isso, isso. É. É, e o Belchior tentou mesmo fazer aqui o Camerati, e foi uma... Foi complicado. Aí é outra história, né? Porque aí o artista naquela época não tinha tanta capacidade de fazer gestão do próprio trabalho. Hoje vocês fazem isso tranquilamente, né? Sim. Vocês assumem isso de uma forma natural, né? Você, por exemplo, Ana, você cuida de tudo. Da sua imagem, o clipe, como é que vai ser. Quando vai ser o show, né? Você cuida de tudo. Cuida. A gestão completa da sua carreira. É legal isso, né? Dá um trabalhão também, né? Não tem mais... Você podia ficar numa de diva, assim, agora estou aqui, vou cantar só, vou compor, e vocês se virem. Não dá mais pra fazer isso. Nem existe. Eu acho que isso nem existe mais, isso. Nem é possível. Se você não gerir o seu próprio negócio, não tem mais essa realidade, eu acho. Talvez pra... Pra Beyoncé, ou pra... Mas eu acredito que até a Beyoncé deve gerir a carreira dela. eu acho que... Opa, assina um gesto. Então, eu acho que não tem... Ela e o Jay-Z lá, eles cuidam de tudo. Até eles têm o streaming deles. Eles resolvem cuidar de tudo. Tem a produtora deles, tudo deles. Nossa. É, então... Não são nada bobos ali. Eles estão... Tem que cuidar. E é o jeito. Agora dá um trabalho, né? É complicado. Às vezes você não... Tem que cuidar de tudo, porque não é só compor, se apresentar, cantar e tudo mais. Cuidar desses detalhes, digamos, entre aspas, os burocráticos, não é fácil, né? Cansa. Eu costumo dizer que cantar é a parte mais fácil do negócio. Cantar. Que é o momento que a gente espera que é o auge, né? E tal. A gente faz tudo pra que a gente chegue nesse momento de poder cantar. Mas é a parte mais fácil da gestão, assim. Tem toda uma parte de burocracia por trás. Eu tenho parceiros, eu tenho duas mulheres que trabalham comigo, que é a Amanda Souza e a Juliana Peristinotto. e elas também são fundamentais nessa gestão, me ajudam a pensar e executar o trabalho. Mas eu sou virginiana, né? Então... Conheço o tipo. Aquela que faz planilha de tudo, né? Planilha. Eu faço listinha, planilha, eu faço tudo. Colibri é uma loucura. Sim. Mas é bom. Mas vocês são exemplos. Essa nova geração que eu chamo, né? Você me desculpe, mas ainda é pra mim uma nova geração, né? Vocês têm esse talento de poder organizar isso. E tem uma autonomia que a turma antiga não tinha. Autonomia de fazer o que quer. Isso é uma coisa, até do ponto de vista político, eu quero me envolver com isso, com aquilo. Você não vai precisar... Se você fosse de uma gravadora, você falaria assim, ah, eu quero participar do show político. Aí o cara fala, hum, Ana, hum, acho que não, hein? Vai pegar mal e tal. E você nunca ligou pra isso. Você foi lá e fez. Imagina, você tá numa gravadora e a gravadora fala, não pode fazer o que você... Daqui a pouco nós vamos falar o que você já fez. Não é pouca coisa, entendeu? Então, imagina, né? A restrição. Aí não dá. Vocês têm uma autonomia incrível de fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser, né? Isso aí. Velha roupa colorida. Vamos... Essa nós vamos extrair da live que você fez em julho do ano passado, né? Vamos ouvir? Então, fala um pouquinho do Velha Roupa Colorida. Essa foi duro você escolher essa porque a Elis gravou também, né, Ana? Imagina que foi. É. Deve ter sido o peso. É. Sempre essas canções gravadas pela Elis são muito desafiadoras na regravação, né? E também outro clássico dele, assim, né? Que também atravessou os tempos com mensagens que nos dizem muitas coisas até hoje, assim. Aí é curioso, porque na live ela tá numa versão mais blues, mais jazz, e no disco a gente optou por fazer uma versão mais do ska. São duas versões diferentes, porque, sabe, o universo do Velha Roupa tem muita balada, muita música que é romana, muito arrastada, muito devagar. Então, as músicas que a gente pôde jogar pra frente um pouco pra trazer um movimento, uma dinâmica pro disco, a gente acabou trazendo porque, por exemplo, a versão da live ela é um pouco mais lenta. Então, se a gente coloca no disco só essas versões mais lentas, fica um disco difícil de ouvir, né? Você sempre precisa ter uma dinâmica, construir e pensar uma dinâmica no disco como um todo pra quem vai ouvir o disco inteiro, né? Então, foi bem difícil construir tudo isso. E tem esse desafio, né? As músicas dele são super bem gravadas pela Elis, enfim, pela Vanusa, pela Fafá, pela mulherada que gravou, Elba Ramalho, muita gente, muitas cantoras incríveis que gravaram ele, né? Então, sempre era uma questão, assim, forte pra mim, né? Tipo, lidar com essas regravações e ao mesmo tempo buscar um caminho diferente também, né? Tem que ter o seu estilo, né? Então, nós vamos ver essa versão mais blues, né? Que você cantou na live. E quem quiser ver a outra que tá tipo mais ligeira, tá no EP. É isso? É isso, é isso. Então, o cara pode escolher duas. Então, nós vamos escolher da live, vamos escolher o blues, que, aliás, eu acho que você canta blues bem legal, muito legal. depois a gente fala lá de Todes, lá que a gente cantou. Aquela que você fez com, como foi? Com o Chico Chico, né? Foi? Sim, sim. Fala. Do Itamara Assunção. Aquela ficou linda, aquela ficou linda, aquele blues. Você viu que você... Blues cai muito bem no seu repertório, no seu jeito de cantar. Então, vamos ouvir velha roupa colorida extraída dessa live da Ana cantando Belchior, de julho do ano passado, que tá no EP uma outra versão. A versão, como é que é? É mais rapidinho. É um ska. É um ska. É mais rapidinho. É. Roda! 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 Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que algum tempo era novo, jovem, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais Teu pai falou, she's leaving home E meteu o pé na estrada Like a rolling stone Nunca mais Você pegou sua menina Pra correr no seu carro Loucura, loucura, loucura Chiclete e som Nunca mais Você saiu a rua em grupo reunido O dedo em V, cabelo ou vento Amor e flor, amor e flor, amor e flor Que é do cartaz No presente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não Que não Nos serve mais No presente A mente e o corpo É diferente O passado é uma roupa Que não Nos serve Você não Contigo E precisamos Todos Rejuvenescer Como Como Poeta Louco Americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird 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 Ação 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 Preto Me Responde Que o passado Já ficou pra trás Pelo 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 Ação Preto Me Responde Sessenta e quatro Nunca mais Você não sente Não vê Mas eu não posso Deixar De dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que há algum tempo é novo, jovem, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Estamos de volta aqui com a Ana Canhas Ana Paula, porque a gente está vendo aqui Ela botou o show Ana Paula Esqueci que você é Paula também Ana Paula, para quem não sabe Só para lembrar Ana, você Eu estava falando das suas atividades A sua independência É uma coisa que é muito legal Muito forte E você se engajou em várias Em várias participações políticas Em vários movimentos políticos Para dizer o mínimo E também você sofreu com isso Ainda sofre? Ainda tem o patrulhamento geral e restrito Que ficam pegando no seu pé? Ou já superou isso? Como é que está hoje? Eu já tive um momento mais forte Em relação a essa militância Até por conta da gravação desse projeto Do Belchior Eu precisei muito focar nessa gravação E também um contexto de pandemia Onde a gente não podia mais ir para a rua Se manifestar em relação Agora a gente está retomando Essas movimentações Esses manifestos Mas eu já tive um momento bem De bastante agressividade nas redes As pessoas Enfim, dos haters O tribunal da internet E pessoas que divergem da sua opinião política Sempre me posicionei ao lado da esquerda E a gente tem uma agressividade Uma violência mesmo verbal E também física Mesmo nos shows Eu já cheguei a, sei lá, receber Alguém já jogou um ovo no palco Uma latinha de cerveja Enfim, por diversas razões Às vezes não é nem uma questão política Às vezes é uma questão de Só de você falar sobre a sexualidade feminina mesmo Certos homens Os homens que defendem o patriarcado Já ficam bastante alterados Com mulheres que se expressam Em relação a essas estruturas de opressão Então, hoje está mais tranquila Estou mais focada nesse momento do meu pior Voltada mais para a música Mas continuo defendendo os valores democráticos Acho que são fundamentais Hoje até respeito Uma pessoa que possa expressar uma vontade E um desejo de voltar na direita Ela tenha, inclusive, esse direito Numa democracia O que eu acho que não dá para a gente defender É uma necropolítica Um projeto político antidemocrático Que não respeite o coletivo E isso realmente é indefensável Então, é isso Estamos vivendo momentos complexos Complexos Mas quando você lançou o Todes lá Que você teve na rádio em 2019 Antes da pandemia Ali você falou sobre questões importantes Feministas e tudo mais E da sexualidade também Você colocou claramente Até brinquei agora há pouco Que numa rádio Eu não quis tocar uma música lá E a gente tocou Só para mostrar que podemos tocar também Que aqui a gente tem essa liberdade Você sofreu também Quando você tocava nesses assuntos também? Sofreu alguma... Não sei, fisicamente Pela internet Eu, por exemplo, ignoro Mas fisicamente ou num show É uma coisa que é barra pesada Você está lá no palco Sei lá Não, e mesmo assim Receber ameaças de morte pela internet também É difícil Aconteceu comigo Tentativa de invasão de rede social E derrubar suas redes Aconteceu muito isso comigo Minha mãe teve um período Que achava que eu ia morrer mesmo Que alguém ia me dar um tiro Enfim Ela ficava muito preocupada Quando eu saía para fazer show Porque a gente viveu um cenário Pré-eleição Que beirou a guerra civil A gente teve muita agressividade nas ruas E essa divergência política Que dividiu famílias Dividiu amigos Dividiu parentes Quem não Quem não tem uma pessoa na família Que diverge da sua opinião política Em 2018 Não viveu Então Foi agora Acho que existe uma chance Desse cenário Se restabelecer no Brasil Com a próxima eleição Se o Bolsonaro Se o Bolsonaro não sofreu impeachment E essa eleição Se configurar mesmo Lula e Bolsonaro Acho que a gente vai ter um cenário Bastante complexo aqui Para lidar também Que pode acometer um cenário Esperando outra guerra civil Assim Eu tenho esse receio Por conta de Falta de diálogo Abertura e respeito Por parte de extremistas Então Vamos ver o que vai acontecer Bom Agora na pandemia Pelo menos você está mais tranquila Está em casa Não sofre tanto Mas eu acompanhei toda a sua trajetória E não foi fácil mesmo Porque você tomar posição Não é só tomar posição politicamente Você ia nos eventos políticos Você participava Você ia cantar Às vezes em condições até Do ponto de vista artístico Até mais ou menos O som não era grande Mas você ia lá e cantava Põe o violão Não só música sua Cantava música de todo mundo O pessoal pedia Isso é um enfrentamento Que você teve De uma coragem Admirável Que eu aqui Eu sempre Falando na canha Você tem uma história bacana mesmo É importante Ter esse enfrentamento Agora a coisa se diminuiu um pouco Mas você tem razão Acho que no ano que vem A coisa vai pegar de novo É E tem uma questão também Colibri Quando eu fiz tudo isso Ninguém apoiava Sabe Agora Agora Os artistas estão se posicionando Depois de tudo que a gente passou Com o governo do Bolsonaro As pessoas estão mais Confortáveis algumas Para se posicionarem Mas no momento que eu fiz Ninguém se posicionava Ninguém se posicionou Muitos poucos Pouquíssimos artistas Então Foi uma barra E recaiu muito Sobre o que Sobre mim Porque eu Verdade Eu era praticamente Ali a única mulher Nos eventos Você se expôs Muito Verdade É Então Agora Enfim Está mais confortável Você pegou algum desses haters Que estão arrependidos Ou não Ficou na internet A turma que Tem alguns Os arrependidos E nós estamos querendo Tem Menina Você sabe que eu conversei Eu conversei com um cara Na Uber Outro dia Perguntei para ele Mas você vai votar em quem? Ele falava Vou votar no Bolsonaro Aí eu falei Puxa Mas você não acha Que a gestão dele Enfim Tem alguns equívocos Assim Pisando em ovos Sutil Sutil Aí ele Não Ele foi impedido De comprar vacina Quer dizer Então eles Eles mesmos Inventam narrativas Entre eles Para sustentar Uma preferência Que na verdade É o que eu É o que eu penso As pessoas que Chancelam esse governo Elas se identificam Muito com a figura Dele Sabe Ele pode fazer O que ele quiser Que eles vão estar Ao lado dele Eles vão Inventar essas narrativas Para justificar Esses atos Entende É uma coisa Muito complexa E eu costumo Conversar hoje Com bolsonaristas Até para entendê-los Entender qual é o raciocínio Que leva uma pessoa Diante desse cenário Que a gente vive De apoiá-lo De verdade Assim Sabe Já cheguei Num ponto de exaustão Com tudo isso Já tive todas as fases De revolta De indignação De loucura E hoje eu estou Num ponto De buscar Um certo entendimento Assim Do porquê Que a gente Escolheu esse presidente Por que a gente Está passando Por tudo isso Por que essas pessoas Colocaram ele No poder Eu busco Às vezes Fazer até Uma análise Conversando Com essas pessoas Muito louco Você dialogando Com bolsonaristas Quem diria É dialogando É dialogando É assim Dialogando no sentido De escuta E de Tentar entender O inexplicável Tentar entender O incompreensível Sabe É mais um exercício Esse exercício Talvez Eu acho De maneira nenhuma Concordo com eles De maneira nenhuma Isso eu sei Mas eu estou falando Pelo amor de Deus Mas eu estou falando Só o fato de você poder Porque a gente É difícil você poder Ouvir Os argumentos dele Você está numa fase Então bastante zen Digamos Talvez Eu acho que cheguei Consegue ouvir Bater um papo Falar Não Tal É Em outros tempos Fale Desculpa Não dá nem Para bater um papo Assim Porque os argumentos São É o que eu te falei São narrativas Inventadas Mas Eu cheguei Num ponto De exaustão De exaustão E Cheguei num ponto De querer Tentar entender Claro É claro Que a gente entende A gente entende Como ele foi eleito As narrativas Grupo de fake news No WhatsApp E tudo mais Mas às vezes Quando você está conversando Com a pessoa ali Sabe Olho no olho Eu fico assim Cara Mas nem depois De tudo isso Que a gente viveu Você mudou de ideia Né Porque eu conheço Alguns arrependidos Muitos arrependidos Que até tem vergonha Hoje de falar Votei no Moedo Eles inventam O outro voto Que o cara Nem teve voto Eles falam Ah, votei no outro Não, votei no outro É Mas Eu fico Juro que eu te Eu acho assim Que eu fico fazendo Uma análise Quase terapêutica Assim De análise Terapia Sabe De falar Cara Por que que essa pessoa Pensa assim Né Quais são as razões Tipo O que que falta Acontecer Para ela enxergar De forma diferente Assim Enfim Quando aparecem Aquelas pesquisas Sobre Ainda tem gente Que acredita Nisso E tem Que você vê As pesquisas Ainda tem Um número Expressivo Expressivo Aí você fala Não é possível Eu acho que você Pensa a mesma coisa Na hora de ver Não é possível Que ainda aconteça isso Nas pesquisas Enfim Mas aí é uma É uma É difícil É complexo Eu acho que Eu acho que Eu cheguei num ponto De exaustão Com a violência Sabe Sabe Eu tive uma exaustão Com a violência Verbal Tipo E textual Também Tô num ponto De exaustão Assim De evitar Sabe Eu acho que Eu não tenho Nem mais força Para Retrucar o cara Enfrentar Não Eu não tenho Coisas que você fez Antes Agora não Tudo bem Você quer analisar Entender um pouquinho melhor Eu acho que É um momento mesmo E eu acho que A pandemia também Nos trouxe Esse momento Um pouquinho mais De reflexão Sim De entender Tudo que está acontecendo É isso Porque assim É muito louco Porque você discorda Da pessoa Mas quando você está Conversando com ela Você entende que Não adianta Não adianta eu falar Já tentei Já argumentei Eles não escutam Assim Entende Então eu fico agora Querendo mais Estou no momento Sherlock Holmes Assim De tipo What the fuck Sabe What the fuck Por que que você Fez isso Até para Para entender melhor Para que isso Não aconteça de novo Sim Está perfeito Isso aí Vamos ouvir então Galos Noites e Quintais Essa também Da live Que você fez No ano passado Está no EP Tem mudanças também De Não Essa está bem parecida Está igual Está bem parecida Quer falar alguma coisa Do Galos Noites e Quintais Não Só que eu acho Uma canção linda É uma canção Mais lá do B dele Não é uma música Tão conhecida Mas o disco Traz algumas E acho importante Também A gente apresentar Músicas Às vezes Por conta do projeto Ter uma visibilidade legal Trazer músicas Um pouco desconhecidas Dele Também é interessante Acho que importante Até Essa aí Muitas outras pessoas Gravaram Essa é bem interessante Teve uma Muita gente gravou Mas Em diferentes épocas Essa canção Vamos ouvir então E ela Acho que ela não se tornou Um clássico radiofônico Assim Não rodou tanto Assim Galos Noites e Quintais Vamos lá Do Belchior Do EP Que a Ana Canhas Está lançando Vai ser assim mesmo Já chama-se Ana Canhas Canta Belchior É o EP Por enquanto sim Os EP Tem esse título Talvez o disco Quando sair o disco Como um todo Em setembro A gente defina um título Que não seja esse Talvez Mas está no ar ainda De repente Até a turma Que conversa com você Pela internet Pode até sugerir Que você aceita As sugestões Eu aceito Roda Chama Galos Noites e Quintais Quando eu não tinha O olhar lacrimoso Que hoje Eu trago e tenho Quando adoçava Meu pranto e meu soro No bagaço De cana Do engenho Quando eu ganhava Esse mundo De meu Deus Fazendo eu mesmo O meu caminho Por entre as fileiras Do milho verde Que ondeia Com saudade Do verde marinho Eu era alegre Como um rio Um bicho Um bando De pardelas Como um galo Quando havia Quando havia galos Noites e quintais Mas veio o tempo Negro e a força Fez comigo o mal Que a força sempre faz Não sou feliz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto Muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto Muito mais Quando eu não tinha O olhar lacrimoso Que hoje Eu pra bem tenho Quando eu doçava Meu pranto e meu soro No bagaço De cana Do engenho Quando eu ganhava Esse mundo De meu Deus Fazendo eu mesmo O meu caminho Por entre as fileiras Do milho verde Que andei Com saudade Do verde marinho Eu era Negra e que se foi Um bicho Lando de pardais Como um galo Quando havia Quando havia galos Noites e quintais Mas veio o tempo Negro E a força Fez comigo o mal Que a força Sempre fez Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto Muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto Muito mais Não sou feliz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto Muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto Muito mais Hoje eu canto Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com a Ana Canhas falando aqui de tudo, a Ana Canhas é legal a gente conversa de política de música de mercado musical tudo isso que ela tira de letra não é fácil mas agora ela está no momento de análise da pandemia a gente fica fazendo análise mas é duro, porque você vê uma questão que eu imagino que você tenha identificado muito bem do aumento da situação da desigualdade do Brasil que já existe, já existia, existe está aí firme, essa desigualdade é crescente, só que na pandemia ficou mais escancarada é o que todo mundo comenta por conta de que eu posso ficar isolado mas aquele outro tem que trabalhar não pode ficar isolado eu posso aqui ter as condições de higiene mas o outro não tem saneamento básico e você andou pelo Brasil todo viajando aí fazendo show a desigualdade é uma coisa muito absurda no país e agora fica mais mais claro ainda inclusive até na parte da internet quando é que o cara vai fazer uma aula remota se não tem nem a internet não tem um celular decente a família tem um celular não tem enfim aí o cara fala não, vamos fazer remotamente e o cara não tem nem condição de fazer um estudo remoto então a gente está falando de educação estamos falando de saneamento básico estamos falando de questão social de desigualdade e tal você viajou esse Brasil todo aí, né? e como é que você vê esse momento? a pandemia escancarou tudo isso mais ainda ou não? eu acho que a pandemia escancarou mas trouxe uma fragilidade econômica para todos nós para alguns setores maiores pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade por exemplo que moram nas periferias nas grandes cidades elas você vê que elas não têm como praticar um isolamento primeiro porque às vezes elas moram numa casa de um cômodo e abriga diversas pessoas na família muitas vezes elas precisam elas têm um trabalho que elas têm uma renda que o dia garante o almoço do dia seguinte então são muitas vezes pessoas que estão num estado de vulnerabilidade extrema e que não é um privilégio você poder fazer quarentena a verdade é essa tem muita gente que depende do vender o almoço para comprar janta sabe? e isso esse cenário se agrava muito perante um governo mais uma vez que é de extrema direita que não governa não tem não tem planejamento nem na pandemia e nem em relação ao coletivo mais vulnerável a gente são projetos políticos obviamente que um projeto de extrema direita não vai acolher as demandas das minorias políticas e e são grupos que sofrem as maiores opressões né em termos de estrutura quando se fala de racismo de vulnerabilidade econômica social a gente está falando de mulheres mulheres negras mulheres trans enfim população LGBT indígenas quilombolas e pessoas em extrema vulnerabilidade porque a gente ainda está na grande cidade mas quando a gente viaja o Brasil o Brasil real o Brasil interior do nordeste da Bahia cidades que muito que ainda carecem de estrutura mínima às vezes sabe esse Brasil que eu conheci fazendo fazendo show e também participando desses coletivos de militância eu pude conhecer um Brasil muito real fora da minha bolha de artista enfim classe média que hoje eu consigo me manter fazendo meus shows mas eu nunca vivi uma realidade como as que eu vi né e quando a gente conhece realidades muito diferentes das que a gente vive a gente tem um senso muito maior democrático coletivo e capacidade de empatia mesmo da gente entender que tem que ser bom pra todo mundo né não adianta tá tudo bom pra você e as pessoas passando fome não terem casa conhecer muitas ocupações pessoas em situação de rua né existe um abandono dessas situações e é muito triste e então você junta o cenário da pandemia com o governo de extrema direita qualquer pessoa que mora hoje numa grande cidade ela acha impossível ela dizer que ela não sentiu o aumento o crescimento desproporcional da miséria da demanda de pessoas na rua pedindo por um prato de comida uma ajuda um dinheiro que seja um agasalho qualquer coisa então a gente sente a gente que mora nas cidades a gente vê o fluxo aqui no centro da cidade de São Paulo é uma loucura ali a caminho do aeroporto também sabe pessoas morando em barracas é uma situação muito precária e isso é muito triste a gente realmente precisa de um governo que faça o mínimo que é zelar pelos mais vulneráveis sempre e né e eu espero que essa que essa dureza desse desgoverno atual sirva como lição que isso tenha como lição pra nós o poder do voto a importância do voto porque nós estamos penando há quatro anos vamos completar quatro anos ano que vem então que isso eu a minha esperança colibri de verdade é que a gente herde como legado desse período tão turbulento dificultoso doloroso que a gente herde como legado a sabedoria do voto a importância de votar corretamente né seja quem for o seu candidato que ele pleiteie as minorias e zele pelo povo mesmo como um todo né é isso aí vamos ouvir mais uma entre as conversas muito sérias assim muito a gente tem que ouvir a música pra dar uma sim uma desopilada é uma desopilada e fora que ela tem essa 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 missão né a música tem esse esse dom né de nos deixar mas a gente pode a gente pode a gente pode falar besteira também aqui viu também a gente pode falar besteira não mas eu gosto de conversar com você que você essa essa sua experiência viajando pelo Brasil aí é isso que todo mundo poderia ter feito né pra quando vai falar alguma bobagem prestar atenção no país entender o país né só quem viajou por aí que sabe né e também não precisa ir muito longe aqui em São Paulo não determinadas regiões né na periferia você olha e vê claramente sai na rua vai no centro percebe né mas você fica né isolado né nesse momento a gente tem que ficar isolado mas as pessoas sabem como que tá acontecendo no país né é só olhar né e ver essa loucura toda agora a gente vai ouvir na hora do almoço essa é muito legal também na hora do almoço fala um pouquinho dessa essa a gente vai ouvir também do da live né fala um pouquinho você mudou alguma coisa entre o EP não a versão da EP tá bem próxima da live não essa música é interessante porque ela versa sobre a questão da família né das relações familiares e como como as coisas subjetivas perpassam essas relações cotidianas que família é uma coisa que é muito importante existe uma um laço né sanguíneo ou não se seja no caso de quem não tem um laço sanguíneo que também é família mas tem um laço subjetivo que é muito complexo de relações né porque é muita intimidade e quando você tem muita intimidade você rompe alguns limites que são podem se tornar inclusive tóxicos nas relações familiares e acho que o Belchior já traz esse universo lá em 1972 já fala sobre isso no assunto que seria agora é um assunto que tá na moda que todo mundo fala que tá nas redes mas há 50 anos atrás o Belchior já estava observando a toxicidade das relações familiares e também a perenidade entre elas a superação a vontade a necessidade de superar essas dificuldades e que o elo familiar permaneça né quem não tem conflito na família é muito difícil né você teve né por exemplo só pra citar lá pra trás eu tive tive com a minha mãe eu fiquei não eu fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe aí eu tô 6 meses sem falar com o meu irmão a gente tá brigado também enfim acontece às vezes é um estopim muito pequeno às vezes é uma coisa casual que acontece mas que ela libera emoções que estão guardadas que estão frustradas que não são faladas você não tá falando com o seu irmão mas você falou que ele foi vacinado mas você tá por dentro do que ele tá eu tô lógico eu pergunto pra minha mãe toda semana eu converso com ela quero saber dele mas ele não quer falar comigo tá puto enfim não fiz nada demais não fiz nada demais mas é é isso as pessoas são complicadas são diferentes da gente e e também respeito o tempo dele também porque eu também olha eu e meu irmão é a vida inteira assim a gente fica amigo briga fica amigo briga é a gente é super tipo unidos desde criancinha assim que a gente é mesmo o pai mesmo a mãe mas diferença de idade quanto é? é dois anos só a gente foi muito muito colado criou junto mas ele é osso duro de roer colibri ele é super a tua personalidade assim dificílima então e você é virginiana também não é fácil eu não sou é mas eu sou mais aberta ao diálogo que ele ele é difícil eu amo ele eu amo ele ele sabe mas é isso e na hora do almoço fala justamente sobre isso aí que a gente tá conversando agora acabou a Ana acabou revelando coisas pessoais mas foi sem querer viu Ana foi só porque não eu também eu sou vida real colibri você sabe que eu sou vida real é verdade então vamos rodar eu falo de qualquer assunto na hora não mas já vai reatar rapidamente aí são ciclos ciclos que fazem eu também tenho os meus problemas também todo mundo todo mundo tem não pode na hora do almoço roda eu também Amém. Amém. No fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende, num instante ainda que fala medo, 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 Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto, a sua mão parada Lacrada e selada E molhada de medo Pai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minha irmã mais nova, negra cabeleira Minha avó reclama, é hora do almoço Ei moço, ei moço, que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza, deixemos de coisas Cuidemos da vida, se não chega a morte Ou coisa parecida Que nos arrasa, ouço sem ter visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Uma coisa parecida Aparecida No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha A gente se olha, se toca e se cala E se desentende No instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada A sua boca aberta O seu peito deserto Sua mão parada Lacrada E selada E molhada de medo Pai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova Negra cabeleira Minha avó reclama É hora do almoço Ei moço, ei moço, ei moço Que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisas Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Deixemos de coisas Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Então, de volta aqui com a Ana Crenhas A Ana Crenhas está em São Paulo Onde você está? Que bairro, Ana? Não vão dizer, porque senão os haters vão querer saber aqui Mais ou menos Fala assim, bem geral Bem geral Que bairro você está Você morava perto da Paulista Não morava? É, eu moro perto da Paulista Com a Augusta Pronto, perto da Paulista Com a Augusta Porque a vez que você foi no estúdio Você falou Que morava pertinho Eu lembrei Eu lembrei agora Agora, você viu esse movimento aí De muitos artistas Você citou no começo A turma que voltou para a casa dos pais Ou voltou para as raízes Teve um êxodo urbano interessante Curioso nessa pandemia Você verificou isso Muitos artistas que estavam aqui em São Paulo Saíram, voltaram Tipo, a turma de Pernambuco Voltou para a região deles lá E muita gente saiu mesmo De São Paulo Até porque Com relação à questão Do aluguel em São Paulo Que é caro e tal Mas os caras mudaram de vida Radicalizaram em alguns aspectos Voltaram para as origens Você tem muitos casos de amigos Que aconteceu isso Esse movimento é curioso Nesse momento da pandemia Esse movimento de... Eu tenho Tenho muitos amigos E é uma adaptação Porque sem a sua fonte de renda Você não consegue O aluguel aqui em São Paulo É realmente Essa especulação imobiliária É muito alta Eu provavelmente Vou mudar também Em breve Porque teve um reajuste Agora, recente E como a gente ainda está Sem essa perspectiva De voltar De retomar real Talvez eu não consiga Ficar aqui E é uma realidade E é uma realidade Sabe, Colibrí Real A não ser que você tenha O privilégio de ter Já o seu apartamento Sua casa própria Que não é o meu caso Ainda Ainda Se Deus quiser Mas... Olha, vai chegar Então, é difícil Mas é o que eu sempre Eu tento sempre pensar Assim que Quando a gente tem saúde Eu acho que saúde É o bem mais precioso Da nossas vidas Sabe? Tipo, fora isso Você dá um jeito Nas coisas Você aprende A se adaptar E vai morar com um amigo Volta a morar com um familiar Volta para o interior Volta para o nordeste Enfim São coisas da pandemia Que todo mundo Está passando por isso Não é que é só você Todo mundo Está nessa situação Então Traz um pouco de conforto Se é que se pode dizer isso De entender Que é o coletivo Que está se readaptando Mas eu acredito Que quando a gente tem saúde Colibrí O resto A gente se vira Sabe? Tipo Eu tenho a comidinha Dos meus gatos aqui Que não são poucos? Você já disse? Quantos são? É, são seis São seis E se eu pudesse Eu teria trinta, quarenta Eu sou louca pelos animais Mas realmente não dá É um custo alto Ração Areia Areia também O gato cagar com dignidade E tem o seu custo também Você falou que reduziu Muitas coisas no orçamento familiar Repensou aí Reduzir Também tem o custo seu também Você não está fazendo extravagâncias Como você fazia antes Não, não Mas só É isso Mas olha Eu vou te contar uma coisa Eu sou uma pessoa muito simples Sabe? De verdade Tipo Eu Minha casa Tem muito poucos móveis Assim Tapetes E cristais E um colchão E uma TV Eu sou uma pessoa Meio Adepta daquela corrente Do minimalismo Assim Eu tenho poucas roupas também Então Em relação a isso Assim Para mim não é um sofrimento Viver de uma forma mais simples Ligada ao essencial das coisas E sigo fazendo aqui Minha yoga por Zoom Que é algo que eu gosto de fazer Que eu gosto de fazer Fazer muito tempo Como é que é yoga por Zoom? Desculpe a curiosidade Você fica ali Você não faz Quando o cara pensa Que o outro está lá do outro lado Estou brincando aqui Como é que a professora está do outro lado Ou o professor Não sei É Você fica fazendo aqui Ah É um grupo É um grupo É um grupo de pessoas Que faz a aula Particular Não dá para pagar E aí A gente faz em grupo É um preço acessível Bastante acessível E você É a prática de achitanga Então já sei como é que é a série Faço os exercícios E eu tenho uma escoliose Na coluna Então Que é uma coisa Que eu tenho desde criança Então A yoga Ela está ajudando muito A consertar esse desvio E a minha coluna Está muito Sensivelmente melhor Então é algo que eu faço Principalmente pelo benefício Da postura E da coluna Foi a única coisa Que deu um jeito Nesse problema Foi a yoga Agora você já me chamou a atenção Eu já estou Vendo o senhor Minha palma aqui É Está me dando Uma corrigida Na correção É E também De coisa A gente fica muito sentado E cadeiras E tudo mais Isso também dá É um problema também Mas Ana Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre o seu trabalho Musical Você está lançando Os EPs todos A gente vai ouvir A próxima aqui Eu acho que a gente pode ouvir Apenas o rapaz latino-americano Que não está no EP Mas vai estar no EP ou não Vai estar no outro EP Vai, vai, vai Vai estar no disco É a próxima que a gente vai ouvir Então Daqui a pouco Antes de você falar disso Eu queria saber assim E a Ana Canhas Compositora Está compondo temas Ligados ao momento agora O diálogo que ela tem Com bolsonaristas Está pesando pesquisa Sobre a pandemia O que será que a Ana Canhas Está compondo? Está compondo Ou está parada? Colibri, eu compus Algumas músicas Antes de eu entrar Nesse universo do Belchiora Antes de eu fazer essa live Depois do Tua Disque Que você lançou Em 2019 Sim Eu estava rascunhando Já um disco autoral E aí aconteceu Esse encontro Com o Belchior E aí eu meio que Freiei Esse disco Então ele está guardado Para talvez 2023 Então vão ficar guardadas São canções que eu gosto muito Algumas pessoas conhecem Já mostrei para alguns amigos Canções novas E que eu gosto muito delas Assim E curiosamente Elas até conversam Com o universo do Belchiora Isso foi uma coisa Muito louca Que aconteceu Assim Acho que é natural Você mergulhada Muito louco Você está mergulhando Com o universo dele Pode influenciar Na sua composição Ou não É, mas eu fiz as canções Antes de fazer a live Ah, então Premonitório É, foi uma coisa Meio louca Assim Elas têm alguns assuntos Que conversam Com assuntos do Belchiora E tal Então a Ana Compositora Está vivíssima Mas ela está Ela está no backstage Nesse momento Dando um tempo Dando um tempo Fazendo E parcerias E parcerias Estão rolando parcerias Sim, sim Você fez altas parcerias Aí, né Desde a Nas apresentações Como em composições Também Fale um pouquinho Sim, sim Vão vir parcerias aí Mas é tudo segredo ainda Isso é tudo A gente tem que ficar Ah, mas agora Que eu ia pegar você Da curva aqui Você ia contar tudo Boca Só posso contar em 2023 Só Não, fala uma Só Um só Uma parceria nova Só pra gente ficar curtinho Não, assim De composição Não tenho A gente Estou Estou ensejando ainda Algumas coisas Mas tem possibilidade De duetos Duetos Pra esse disco Lá na frente Não posso falar mesmo Polibri Jorginho me mata Depois É Eu já ia Eu já ia Eu sou o rei do spoiler Mas às vezes Eu exagero um pouco Eu entendo Que eu exagero um pouco Quero saber A pessoa acaba De lançar o disco E o novo disco É Você já sabe Você estava lançando E o próximo A gente já estava falando Do próximo Não, né Tá bom Vamos segurar aqui Mas quando tiver Alguma coisa já Se você já estiver esboçando Você passa pra nós Que a gente já põe aqui Na programação Da Rádio Brasil atual Que a gente gosta De botar aqui Umas inéditas De vez em quando É isso aí Vamos ouvir então Apenas um rapaz Latino-americano Essa aí não está Nesse EP Que está sendo lançado agora O EP número 1 Vai estar no 2 Ou no 3 Vai estar no 3 No último No último lançamento Então isso aí A gente foi ouvir Da live mesmo Fala um pouquinho Dessa canção E essa ficou muito marcada Também Porque Todo mundo até falava assim Eu sou um rapaz Todo mundo Parece que Se apropiava Das palavras da música Para dizer Como é que Como é que pensava Eu acho que é uma coisa Que virou uma linguagem Das pessoas Sem dinheiro no bolso E tudo mais Era um retrato De muitos deles Fala um pouquinho Se você quiser Sobre a canção É É uma música Que fala bastante Da realidade Do artista retirante Que O Belchior viveu Essa situação Ele veio para São Paulo Passou fome Dormiu em construções Não tinha onde morar Não tinha violão Passava fome mesmo Reza a lenda Que quando a Elis Convidou ele Para ir à casa dela Ele disse que só iria Se ela fizesse o almoço Ou a janta Assim Ele estava passando Muita fome Nossa Que dureza Isso é uma história Que está em todas As biografias É verdade Então a música Verso sobre isso Sobre dificuldade financeira Sobre tudo isso Que a gente transcorreu Aqui no nosso papo O Belchior viveu Também Essa situação E no final da vida Eu acho que ele volta Também para uma Para uma vida Bastante Como é que eu vou dizer Simples Também Morando de favor Na casa de amigos De fãs De pessoas Enfim É algo que Belchior conhecia muito Os extremos da vida Conheceu o sucesso A fama Trabalhou muito Fez muito show Ganhou dinheiro E no final Ele vive esse drama De não poder sacar O próprio dinheiro Dos direitos autorais De suas canções E fica sem nada É uma vida É um arco dramático Muito Muito grande Não sei Como é que não fizeram Um filme ainda Sobre a vida dele Tem esse Falando nisso Que você tocou Eu li o livro Do J.B. Medeiros Aqui Meu amigo Antes dele lançar Inclusive ele veio Na rádio contar E ele estava tentando Um papo Com o Belchior Que ele não conseguiu No final de contas Não conseguiu A turma Ninguém conseguia Ninguém conseguia Isso aí Ele estava vivo ainda Antes de lançar O livro Esses dois pesquisadores Do Rio Que fizeram também Os últimos anos Do Belchior Percorrendo Depois da ruptura Eles fizeram Praticamente Um road Um livro road Digamos assim Viajando Todos os lugares Por onde o Belchior Passou E a pergunta É que Essa ruptura Que ele fez Ele fez uma ruptura Ele largou tudo Tudo e todos Foi uma coisa Muito abrupta mesmo Para dizer uma palavra só Ele rompeu com tudo E as pessoas Não conseguiam entender Por que ele fez isso Porque ele rompeu É, acho que Não tem essa Fale, fale Você estudou também Pesquisou Queria ouvir A sua opinião É, eu não li Eu não li o livro Ainda da Cris Fuscaldo Eu preciso ler Ela me mandou aqui Mas Eu acho que Ainda não existe Uma resposta Eu tenho que ler Esse livro Mas Pelas coisas Todas que eu li Que eu estudei É algo Muito Num hábito Pessoal De ele Não querer Falar com jornalistas Imprensa Biógrafos Nada E procurar Contato Com pessoas Anônimas Pessoas que Às vezes Nem sabiam Quem ele era Ou sabia Meio assim Ah, é o Belchior Sei quem é E tal Sabe Um contramovimento Assim Do fluxo Que ele construiu Ao longo da vida Não sei Se tem razões pessoais Em relação A companheira dele Na época A Edna Eu não sei A gente Não tem um esclarecimento Tem muitas É, e o livro Eu li o livro também Mas vou contar pra você Porque você vai ler ainda Mas ficam Algumas interrogações ainda É difícil entender Teorias Teorias Aliás, você fala teoria também Por que você não falou teoria? Ah, não Não, imagina Não pode, né? Tem que falar Não Teoria, pô Esse é o Brasil real Tá certo Teoria Teoria para os acadêmicos Eu sou mais do teoria Do teoria, tá certo Então já tá explicado Eu sou mais do teoria Porque você fala Você canta teoria mesmo Teoria, teoria Então as pessoas A crise E o pessoal que pesquisou Não consegue entender O motivo É que além dessa ruptura Ele deixou muitos Criou algumas inimizades Também em função disso Quando você rompe com tudo De forma abrupta De um dia pro outro Some, vai embora E tal Você cria uma série De problemas Pra você mesmo Do ponto de vista financeiro E tal Aí virou meio folclórico Isso é que ficou esquisito Acho que não era Intenção dele Acho que ele nem curtiu É muito isso Mas acabou Ficando Que criou problemas Pra ele pessoalmente É complicado O cara É a mesma coisa O cara querer Continuar fazendo uma coisa Que não pode Mas ele quis Romper e continuar Anônimo É um caso muito É um caso muito extremo Extremo A gente conhece artistas Que vivem de forma discreta Às vezes no fim da carreira O Cassiano mesmo Foi um artista Que se retirou do cenário E tem alguns outros Mas isso que o Belchior fez De viver de forma itinerante Morando de favor Na casa das pessoas Isso é algo Praticamente inédito Como se fosse um andarilho Sendo um cara Conhecido no país inteiro E não querendo Que ninguém o reconhecesse E ao mesmo tempo Atestava-se Que a saúde mental dele Estava perfeita As pessoas que conviveiam Com ele Diziam que ele estava Muito tranquilo Com essa decisão Que ele não Não estava Enfim Em conflito É curioso Muito louco É isso É muito louco Ninguém consegue explicar Eu falei com a Cris Fiz a entrevista com ela E falei que eu moro aqui No Campo Belo Encontrei com ele Na padaria Eu tinha um programa Ainda de rádio Convidei ele Ah, eu vou E tal Claro que não foi Depois ele Foi pouco depois Que ele sumiu Então é uma história Bem Ele é Ainda tem que se desvendar Isso passava na cabeça dele Só ele podia responder isso Vamos ouvir então Apenas um rapaz Latino-americano Vamos nessa Roda Uou 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 Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção no rádio Que o antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é divino Tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça Uma canção no rádio Em que o antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Tenho um rapaz Tenho ouvido Tenho ouvido Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Tenho ouvido muitos discos Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Latino-americanos 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 Eu queria dizer Eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça Uma canção como se dê Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve Somos palavras, são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer ferir ninguém Mas não se preocupe comigo, meu amigo Com os horrores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer, ao vivo é muito pior Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas o cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo agora às três Que a noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que eu tenho a noite um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem paredes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada é maravilhoso Nada é secreto Nada é misterioso Eu sou de Deus E não posso não Eu soube Eu sou de Deus Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Dá vontade de cantar Eternamente essa música De volta aqui com a Ana Canhas Na reta final Que a gente vai falar um pouquinho mais Do Ana Canhas canta Belchior Já está em todas as plataformas digitais Não é Ana? O EP número 1 Colocou em todas as plataformas E o single também Que a gente vai ouvir agora no finalzinho Coração Selvagem E os teus discos também Só para dar aquele serviço completo Desde o Amor e Caos de 2007 O EM, Volta, Tô na Vida E todos esses estão nas plataformas também Tudo lá Também, tudo lá Agora uma perguntinha meio chata Você não acha que nós Hoje, nesse momento De estar da dependência das redes sociais A gente fica refém Disso não tem Porque não tem show para fazer Então só tem as redes sociais Você acha que nós somos muito dependentes Hoje, o artista Você e todos os artistas São dependentes São reféns Como é que a gente pode resolver isso Se é que é possível? Eu acho algo bastante É um paradigma moderno Assim O dilema das redes, né? Tem o filme O dilema das redes Eu acho bastante Sabe, o que tem me deixado mais triste Em relação às redes Não são nem as redes em si São as políticas Que estão sendo adotadas Por essas redes Então, por exemplo Recentemente a gente soube Que o Instagram vai virar um TikTok Para que, basicamente isso Eles vão entregar Muito mais os vídeos De entretenimento Que são aquelas dancinhas E tal Do que uma foto Do que, né? A gente que Enfim, a gente tem uma vida corrida A gente não é blogueira, né? A gente é cantora Então, criar conteúdos Leva tempo Disposição Tem que fazer isso E aquilo outro Então E a política do YouTube também Eles estão, basicamente, entregando os vídeos Que estão recebendo financiamento Para serem entregues Publicidade mesmo Então, a gente sempre entendeu Que essas plataformas São São empresas Tem CNPJ E tem pessoas lucrando com isso Mas eu acho muito triste Elas Acabarem migrando Para esse lugar Do entretenimento esvaziado Porque é legal ver alguém dançando Mas, assim Também é muito importante Você ver uma foto Importante Ler um texto Reflexivo Sabe Me parece uma coisa Muito do entretenimento Pelo entretenimento Esvaziamento De De pensamento E questionamentos E Também Pela publicidade São empresas Que vão começar A entregar Os conteúdos Porque estão sendo pagos Então Quem não tem condições De fazer esse investimento Vai ficar para trás Então Sinceramente O que tem me deprimido mais Em relação às redes sociais São essas políticas novas Que estão sendo estabelecidas E que vão priorizar E vão privilegiar Pessoas que têm recursos Aí às vezes Os artistas independentes A gente já tem que investir No próprio disco Gravar o próprio clipe Então A gente ainda vai ter que agora Ter uma verba Para que ele seja divulgado No YouTube Que é uma plataforma Mais democrática Mas vai deixar de ser Então Honestamente A notícia da semana Que eu tenho Para te dar É essa Que me deixa Assim mais triste Sabe Tipo As redes em si Eu acho que é uma questão Pode ser muito tóxico também E você tem que tomar Bastante cuidado Eu já tive momentos Que eu precisei me afastar Não ver tantos feeds Porque Enfim Tem uma cultura Muito da competitividade Às vezes Está todo muito feliz Muito bonito Muito bem vestido Muito Comendo uma comida Muito maravilhosa Sabe Então Às vezes Você está ali Na sua vida real E você fala Cara Pode te Te despertar gatilhos Assim Se você estiver Com depressão Na pandemia Então Tem que se tomar Muito cuidado Principalmente Os mais jovens Que estão ainda Formando Suas Soul A barca Toda do Consciente Inconsciente Do quem eu sou No mundo E você ter como Referência Instagramers Assim Famosos Tivemos Um probleminha Técnico Aqui Agora a gente Está de volta Com a Ana Canha Estava na reta Final Você estava Falando Do dilema Das redes Fazendo uma análise Crítica Do Instagram As coisas Que estão mudando Você estava Concluindo o raciocínio Caiu a rede Acho que a rede Estava contra a gente De repente Teoria Conspiratória Mas diga lá Você estava Concluindo Desculpe Diga lá Acabou Minha bateria Aqui Peço desculpa Mas é isso Eu acho Que A gente vai Cada vez mais Ficar na mão Dessas companhias Desses conglomerados De comunicação Que Basicamente São as plataformas Que a gente Tem como Para divulgar O trabalho E assim Quem não tiver O tempo Para criar O conteúdo Um conteúdo Criativo E tudo mais Vai ficar Para trás Então eu acho Que Eu tenho um pouco De medo De receio De a gente Ficar vivendo Muito a rede social E pouco a vida real Assim né É isso Achar que a rede social É a vida real Quando na verdade A vida real Também é Interação com os amigos Com os familiares Não é só Estar de frente Para uma tela Perfeito Porque isso está acontecendo Justamente na pandemia O artista Não tem outro recurso Senão Lançar o material dele Todo pela internet E fazer o trabalho Pela rede social Nós estamos aqui Fazendo pelo Youtube Pela rádio Ainda bem que temos A rádio aqui O Youtube Da TVT Para a gente falar Mas aí O artista Fica mesmo nessa E a remuneração É muito pequena Também tem isso Também né Você lança discos E discos E aí para a remuneração Não é justa ainda É outra coisa Se repensar Não é A remuneração Vamos repensar Isso aí também É uma luta nossa Aqui constante A resistência Estamos nessa também Sempre juntos né Quero agradecer A tua participação Aqui no programa A gente vai ouvir agora Coração Selvagem Você vai falar um pouquinho Do clipe Que você lançou Também como single Esse também está No EP1 Tá O Coração Selvagem Essa Coração Selvagem Foi o primeiro single A ser lançado Foi o primeiro Só saiu o vídeo Então fala um pouquinho Desse vídeo também Então bacana Que você produziu Charmoso A música está Nas plataformas também E tem o clipe No Youtube Feito com um ator Maravilhoso O Lee Taylor Meu amigo Da ECA Da USP E um grande ator Um trabalho lindo Também direção Da Ariela Bueno E é um clipe Muito especial também Acho que os dois clipes Que a gente fez São bastante Bonitos E vale a pena Para quem não conheceu Quiser conhecer Só ir lá no Youtube Que está lá no meu canal Coração Selvagem Com atriz Atriz Ana Cain Fala aí Atriz Não vai ter mais coisas De atriz Nada Parou Essa coisa Esqueci de perguntar Agora eu vou Vou apresentar um programa Na TV Então pronto Vou apresentar um programa No canal Brasil Que fala sobre Sexualidade feminina E vai ser muito legal Também Apresentadora Apresentadora Mas a atriz Você também Já trabalhou Como atriz Ah Sou nada Eu tenho muito respeito Por essa profissão Para dizer que sou atriz Eu sou Eu sou sem vergonha Isso sim Sem vergonha Eu sou E fala um pouquinho Então do programa Vamos dar Esse spoiler Aí Do canal Brasil Você vai falar De sexualidade Que horas vai ser Pode abrir aqui Não tem problema Não Fica à vontade É Vai estrear A gente não sabe Ainda a grade Vai ser um horário À noite Mais tarde Porque é um programa Que vai Ficcionalizar Algumas cenas De erotismo Com protagonismo Feminino A gente vai receber Algumas convidadas Para compartilhar Experiências Sobre sexualidade Buscando O protagonismo Feminino Dentro das relações Sexuais O que é Bastante incomum Dada a cultura Da pornografia Que a gente tem hoje E estou muito feliz Eu vou gravar Semana que vem Estou me preparando Essa semana Na verdade Começar a gravar Na quarta-feira E estou bastante feliz Os roteiros são ótimos As convidadas São incríveis Tem bastante Interseccionalidade Mulheres Queers LGBTs Não binárias Mulheres pretas Mulheres cis e trans E são histórias Que eu já estou aprendendo Muito só de estudar Os roteiros Muito legal E vai rolar No segundo semestre Que certamente Já vai estar no ar No canal Brasil Segundo semestre No canal Brasil Ana Canhas Apresentadora E só para falar nisso O Cannes Agora o Festival de Cannes Mostrou isso também Essa tendência Que você vai colocar Na televisão também O último Festival de Cannes Mostrou muito isso As diretoras A vencedora Foi uma diretora Uma mulher E esses assuntos Estão permeando também Em vários temas Nos filmes Agora do Festival de Cannes Que terminou No mês passado É isso aí então Ana Beijão para você Saúde E a gente vai ficar Com o coração selvagem Ouvir aqui Ouvir e ver também o clipe Até a próxima Valeu Muito obrigado Obrigada Um abraço Para todos os ouvintes Espectadores da rádio E da TVT também Rádio Brasil Atual Que eu amo Meu beijo Para todos vocês E obrigada Obrigada Saúde para a família Para você E para a turma toda E também os gatos E tudo mais Certo? Obrigada E as gatas também Não pode esquecer das gatas Tchau Beijos Obrigada Tchau Meu bem Guarde uma frase Para mim Dentro da sua canção Esconda um beijo Para mim Sob as dobras Do blusão Eu quero um gole De cerveja No seu copo No seu colo E nesse bar Meu bem O meu lugar É onde você quer Que ele seja Não quero que a cabeça Pensa Eu quero que a alma Deseja Arco-íris Anjo Rebelde Eu quero o corpo Tenho pressa De viver Mas quando você Me amar Me abraça E me beije Bem devagar Que é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir O rádio no carro Tempo para a turma Do outro bairro Vir e saber Que eu te amo Meu bem O mundo inteiro Está naquela estrada Ali em frente Tome um refrigerante Coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem Mas quando a vida Nos violentar Pediremos ao bom Deus Que nos ajude Falaremos para a vida A vida pisa devagar Meu coração Cuidado é frágil Meu coração É como vidro Como um beijo De novela Meu bem Talvez Você possa compreender A minha solidão O meu sonho E a minha fúria E essa pressa De viver E esse jeito De deixar Sempre de lado A certeza E arriscar Tudo de novo Com paixão Andar Caminho errado Por uma simples alegria De ser Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Talvez eu morra jovem Alguma curva no caminho Algum punhal Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Meu bem Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Que outros cantores chamam Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Baby